Em São Paulo, a ciclovia do Rio Pinheiros passa por novo processo de revitalização. Acompanhe na reportagem da Caterina Achuti. Após um longo período fechada por causa da pandemia, a ciclovia do Rio Pinheiros reabriu no mês de agosto e agora passa por melhorias. As reformas vêm sendo feitas por meio de parceiros privados. Dessa vez, nove quilômetros foram pintados com trechos em tinta amarela, sinalizando os pontos de maior perigo de acidente. Partes da via foram reasfaltadas. Além disso, o local agora conta com um ponto de apoio para os ciclistas e serviços para a comunidade, como banheiro com chuveiro e lanchonete. No mês de agosto, 24 mil ciclistas circularam pela ciclovia do Novo Rio Pinheiros. Com a nova gestão, o mês de novembro fechou com 70 mil. E a grande novidade é a mudança do fluxo viário. Agora, os carros de serviço que circulam por aqui seguem a mesma direção das bicicletas, para evitar acidentes. A cerimônia de reabertura neste final de semana contou com a presença do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas. Dória anunciou que a próxima etapa é a iluminação e a instalação de câmeras para tornar o local mais seguro. O governador aproveitou para confirmar o andamento do programa de despoluição do Rio Pinheiros. O programa que o governo do estado de São Paulo está fazendo aqui, Bruno, são 4 bilhões de reais. Aí é investimento do governo do estado de São Paulo. São recursos dos impostos que vocês contribuem para a despoluição e a limpeza do Rio Pinheiros. E eu quero voltar aqui a reafirmar que até dezembro de 2022 o Rio Pinheiros estará limpo e despoluído. Será o novo Rio Pinheiros. Com a melhora da qualidade da água, o local vai abrigar novas áreas de convivência, comerciais, escritórios e bicicletários.